Como esperar a vitória de Deus? Muitos dos problemas do dia a dia somos capazes de resolver através de nossos recursos, usando a nossa inteligência de contatos com amigos, familiares, aliados a otimismo e esforço. Porém, há situações de extrema dificuldade que nós não podemos resolver. Aquele obstáculo que vem causando, a tempo, angústia e sofrimento, o qual pensamos não ter saída, por mais que tudo possa ser ou já foi feito. Pode ser uma doença, uma dívida impagável, o casamento em dificuldade, desemprego e etc. Nessas horas de grande tribulação, aflição só existe uma saída. Deus! Ele nunca nos deixa sem resposta. Às vezes, Deus trabalha em silêncio em nosso favor. Deus pode agir de diversas maneiras. Pode operar de forma rápida, atendendo a nossa oração, súplica ou então de maneira mais demorada. Neste último caso, Deus nos deixa passar pelas intempéries do deserto, debaixo da sua proteção e sustento, para nos tornarmos mais fortes. É na dificuldade que temos os maiores aprendizados e incríveis experiências com Ele. Na verdade, Deus nunca nos abandona. Se estiver demorando um pouco o seu milagre acontecer, é porque Deus aguarda o momento certo. Espere mais, ore mais, busque mais. A vitória, com certeza, vai chegar. No auge do tormento, fazer uma besteira passa muitas vezes pela nossa cabeça. Não devemos entrar em desespero. É no nosso limite, quando achamos que tudo está perdido, que reconhecemos nossas fraquezas e colocamos nossa soberba de lado, nos prostrando humildemente, debaixo da soberania de Deus. É que Ele proporciona o livramento e derrama grandes bênçãos. Tudo que era fardo passa a ser felicidade, alívio e paz. Quando você se entregar a mim, tudo se resolverá com tranquilidade, segundo os meus desígnios. Jesus, não se desespere. Não me dirija a uma oração agitada, como se quisesse exigir o cumprimento dos seus desejos. Feche os olhos da alma e diga-me com calma. Jesus, eu confio em Ti. Evite preocupações e as angústias e os pensamentos sobre o que pode acontecer depois. Não bagunce os meus planos, querendo impor suas ideias. Deixe-me ser Deus e atuar com liberdade. Abandone-se confiadamente em mim. Repouse em mim e deixe em minhas mãos o seu futuro. Diga-me frequentemente. Jesus, eu confio em Ti. O que mais danos lhe causa são suas razões, suas próprias ideias e você querer resolver as coisas à sua maneira. Quando me disser, Jesus, eu confio em Ti. Não seja como o paciente que pede ao médico que o cure, porque lhe sugere o modo de fazer. Deixe-se levar em meus braços divinos. Não tenha medo, pois eu Te amo. Se acreditar que as coisas pioram ou se complicam apesar da sua oração, siga confiando. Feche os olhos da alma e confie. Continue dizendo a toda hora, Jesus, eu confio em Ti. Necessito das mãos livres para fazer a minha obra, mesmo que a dor seja tão forte. A ponto de derramar lágrimas dos seus olhos, estarei com você e com a sua família em todos os momentos. Diga, Jesus, eu confio em Ti. Confie só em mim, abandone-se em mim, jogue todas as suas angústias e durma tranquilo. Diga-me sempre, Jesus, eu confio em Ti e verá acontecer grandes milagres. Eu lhe prometo, por meu amor, pois sempre confiarei em você, meu filho. Eu lhe prometo, por meu amor, pois sempre confiarei em mim, jogue todas as suas angústias e durma. Eu lhe prometo, por meu amor, pois sempre confiarei em mim, jogue todas as suas angústias e durma. Eu lhe prometo, por meu amor, pois sempre confiarei em mim, jogue todas as suas angústias e durma.